do Nordestão de Prêmios, porque chegou a hora de você renovar sua assinatura, viu? Essa semana é especial, especial das mães. E o Nordestão de Prêmios preparou prêmios imperdíveis. Todo dia no programa do Erli está tendo sorteio de fogão quatro bocas. No sábado tem um sorteio especial com fogão e geladeira e tem ainda aquela moto zero quilômetro. Então, se você ainda não é assinante, dá tempo de concorrer, viu? Adquira hoje mesmo a sua cartela do Nordestão de Prêmios, tem os revendedores que estão espalhados pela cidade e você pode ainda fazer através desse QR Code que está aqui no canto da tela. Você pode fazer pela internet, fazendo hoje, você já está concorrendo aos sorteios de amanhã. E tem aquela chance extra, né? A chance da raspadinha, que é essa aqui que está aqui na tela, que é muito simples. Se você achar o mesmo prêmio três vezes, já ganhou e tudo do mesmo jeitinho. Cinco prêmios sorteados por dia, temos aí trinta prêmios sorteados por semana, moto toda semana e aquele valor de quatro reais e noventa centavos por assinatura. Então, vai lá, faz a sua assinatura, aposte na sua sorte e essa semana especial está recheada assim de prêmios para as mães. Agora a gente traz novidade na vacinação contra a Covid.